Não tem como falar de Maiara e Maraíze e não lembrar da amizade que elas tinham com a Marília Mendonça. Numa das vezes que as gêmeas estiveram aqui, na Band, elas falaram sobre isso e garantiram que nunca teve competição entre elas. Eu falo, assim, a gente tinha... a gente tem, né? Eu falo, ela não passou, mas a gente tinha uma amizade muito verdadeira e muito leve, sabe? Falava as mesmas coisas, curtia as mesmas coisas, abria muito uma vida pra outra, sem competição, sem aquele negócio de... Era uma ajudando a outra mesmo, era natural e era leve. E desde o início elas se conectaram logo de cara. A gente tinha muita leveza na nossa amizade. A gente se conheceu através de uma música... A gente tem cobrança, né? Exatamente. A gente se conheceu através de uma música Minha Herança, que é do João Neto Frederico. E a gente foi... ela tinha 16 anos, eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas a gente foi pro spa. Eu também não lembro, é bom esquecer. Mas a gente foi pro spa e pra dar uma ajeitada. Sim. E aí, na época, ela foi e a gente fez a nossa primeira música de trabalho, que foi a No Dia do Seu Casamento. Foi a nossa primeira composição e foi a nossa música de trabalho. Depois vieram várias músicas e teve a Cuida Bem Dela, que marcou muito. A No Dia do Seu Casamento, agora em agosto, ela faz 10 anos. Opa! Passa rápido, né? Eu vi alguém falando, nossa! Mas era diversão. A dupla contou que até tentaram criar algum atrito entre elas e a Marília, mas nada conseguiu abalar a relação que elas construíram ao longo dos anos. Muito legal vocês falarem isso, porque muita gente acha que tem uma concorrência desgraçada, uma não quer ver a outra. Ah, amizade de mulher não é sincera. Não, até tentaram, até tentaram no meio, assim, como a gente, graças a Deus, tinha uma amizade muito sólida. Mas tentaram gerar algumas situações, só que o amor sempre vence, a amizade verdadeira que a gente tinha. Tanto que no final, no final, não, que a gente tá só... Acho que a Marília é eterna, a nossa amizade é eterna, não tem que falar. Mas ali naquele processo que a gente viveu, né, a gente tava muito unida, né? E você fala um negócio... Isso pra mim é muito importante falar dessa união, porque eu vivi a verdade de uma amizade e com mulheres. É sempre muito bom relembrar a Marília aqui no replay. Então, fique com essa homenagem que a Maiara e Maraísa, o Henrique Juliano e o irmão da Marília fizeram pra ela aqui no Faustão. Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Que seria o único a vez Será que isso vai continuar com o dia Mas se ela é feliz Mas se ela é feliz Estão vendo o Gustavo? E cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela E promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir E cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela E foi por um triz Mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Falar ela feliz Com vocês A Maiara e Maraísa Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Que ela já sabe qual é E se é o único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triz Mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triz Mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Mas será feliz Cuida bem dela Cuida bem dela Gostou desse vídeo e quer rever outros artistas que passaram aqui na Band? Deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal O replay acontece todas as segundas, terças e quartas Até o próximo vídeo Tchau Tchau